Olá, meninas e meninos! Mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma linda flor. Vou usar a fita de cetim número 9, deixei adiantado aqui. Serão nove pétalas, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Assim, nove pétalas, tá bom? Vou usar a fita de cetim número 9. Tem aqui, ó, um pedacinho com 8 centímetros. Eu vou recortar aqui mais um pra completar as nove pétalas, tá bom? Olha que fita maravilhosa essa! Maravilhosa! Vou selar as pontinhas. Vou usar a pérola essa de 3 milímetros. Aqui, ó, tá vendo? 3 milímetros. E vamos lá, vou usar a linha comum vermelha da curta-fita. Deu um nozinho aqui, tá vendo? Agora vamos começar. Vou fazer assim, ó. Vou dobrar ao meio. Como é um vídeo não é tão longo, porque já deixei adiantado. Assiste até o final pra me ajudar, tá bom? Ó, faço assim. Marquei o meio. Tá vendo? Vou precisar de alfinete também, pra me auxiliar. Vou fazer assim, ó. Dobrar ao meio. Aqui. Dobro as duas pontinhas aqui ao meio. Deixo bem certinho. Pego o alfinete. E prendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Faço a mesma coisa aqui, ó. Dobro ao meio, ó. Ficou bem certinho. E prendo. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, por favor, deixem aí nos comentários. Tá bom? Que eu terei o enorme prazer em responder vocês. Agora eu vou passar essa linha aqui pra parte de cima. E vou pegar aqui... Uma pérola. Tá vendo? Ajusto bem aqui, ó. Puxo. E dou um nozinho. Tá vendo? Mais uma. Pétala pronta. Aqui tem oito. Tá faltando só uma agora. Espero que vocês gostem. Pois é muito fácil de fazer. Dobro ao meio certinho. Passo a fita. Tá vendo? Passei a fita aqui no meio. Dobro. E vou colocar aqui. Nessa aqui eu vou colocar uma agulha. O restante do alfinete tá ali dentro da caixa. Achei um alfinete aqui. Esse alfinete aqui. Ele é mais grosso. Tá vendo? Tá vendo? E esse alfinete aqui tem uma pérola. Agora eu vou colocar aqui pra cima. Mais uma vez usando a meia pérola de três milímetros. Depois pra alinhavar eu vou usar a linha de pipa. Deixo bem apertadinho aqui e dou o nozinho. Prontinho. Super fácil. Né? Deixa aí o comentário. Ó. Vou usar aqui a linha de pipa número dez. Tá bom? Agora eu vou fazer assim, ó. Dobrar. Vou retirar aqui o alfinete. E dobro de novo. Tá bom? Se você quiser você pode selar, tá? Aqui a pontinha. Mas eu vou simplesmente amarrar, então não há necessidade. Dobro. E passo a linha aqui no meio. Muito linda. Fácil. Rápida. Né? Só demoramos aqui um pouquinho porque... A gente para, né? Pra passar as medidas, pra mostrar tudo certinho. Tá vendo como fica? Terminei aqui de passar, ó. As pétalas ficaram assim. Agora eu vou juntar todas aqui assim, ó. Olha, antes de amarrar, eu junto, bem, e agora amarro. Muito linda. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Você pode comentar. E eu vou amar saber o que vocês acharam desta flor. Agora é só dar uma ajeitadinha aqui. E olha isso. Que linda. Cola quente ou cola de silicone. Olha aqui, meu Deus. Que linda esta flor. Muito linda. Agora, dá uma ajeitadinha aqui. Vou pegar esta minha meia pérola. Eu tenho uma rosinha que eu amo. Que eu mais uso aqui no canal. É esta meia pérola e o miolo para flores, tá bom? Se tivesse aqui um miolo com a fita... Com a pérola vermelha, ia ficar... A meia pérola vermelha ia ficar linda demais. Mas olha isso. Que coisa mais linda. Eu amei. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu amei. Espero que você goste também. E se você comentar dizendo que você amou... Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Porque eu amo os comentários de vocês. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.